Bom dia, senhor presidente, toda a mesa diretora, os nossos pares, os nossos jornalistas. Aqui venho aqui para parabenizar ao doutor Celso Gonçalo de Souza, que foi eleito recentemente presidente do SEBRAE, uma entidade muito forte aqui, não só no Brasil, mas também que no Maranhão, faz um excelente trabalho junto ao poder privado e ao poder público, onde leva cursos para pequenas empresas, microempresários, isso e para grandes empresários. Um órgão que tem atuado bastante aqui no nosso estado do Maranhão, com certeza o doutor Celso Gonçalo vai exercer esse grande trabalho, vai ser um divisor de água aqui em todas as administrações que já passaram nesse órgão que é o SEBRAE, que já tem mais de 50 anos aqui no nosso estado do Maranhão. E também, que é também outra notícia importante também, o nosso esbargador José Gonçalo também foi eleito membro efetivo, presidente, você tem família também no judiciário, sabe o tanto que é importante chegar a um cargo desse, da sua profissão. E o doutor Gonçalo chegou, hoje é o membro efetivo do Tribunal Eleitoral, também que já passou por lá como juiz e agora vai passar também como desembargador. Parabéns ao doutor José Gonçalo, por esse grande desafio que você vai ter na frente, mas você tem competência, com certeza não vai ter dificuldade em exercer sua profissão. E também temos aqui, nossa cidade de Santa Rita completou 61 anos na administração do doutor Ildo Gonçalo, onde teve bastante inaugurações aqui no município, com a malha viária municipal de asfaltamento e a entrega de um grande hospital municipal, construído com recurso do município, de mais de 50 leitos. Isso é a administração que o doutor Ildo vem fazendo em nossa cidade de Santa Rita. Parabéns ao doutor Ildo e todos os seus vereadores, presente lá em todas as inaugurações, onde teve não só na sede, mas também em todos os povoados, na zona rural, com bastante investimento do governo municipal. Parabéns a todos aí da nossa família que está aí espontando aí essa grande benfeitoria. Parabéns. Obrigado, presidente.